Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Uou, 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 uou Uou, 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 u Nesse carro! Nesse carro! Nesse carro! Nesse carro! Ei, ei, ei... Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate? Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte! Então, pode voltar pra merda do chamar depois do duete com aquele carro que te olha e fala mate! Não, me atravessa, cê tá na copa pistão, mas sabe isso aí não é segredo Que aqui no pistão você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no pistão quando se trata do brinquedo Ah, não! Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão Cê não aguenta, cê pode vingar Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que o moleque de golsinho sem placa vai te dar fuga no chão Então é melhor cê voltar, ensino pra cê Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vim até de McLaren nós te dar fuga de mobilete Uouuuu Uouuuu Pra lá, mas sabe que eu te ensinei Enquanto você é assim, na minha cultura nós tem DJ Então eu passo um spread contigo amigo Pois se eu tô pilotando e DK tá em perigo Só que você não entende fruta Que eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz uma sete mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não adianta, é porque esse cara chegou filando E se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez uma sete da quinta estrelinha Sei que dá estrelinha, eu já sou procurado Enquanto você curva, quer bala pra todo lado Cê é o foda, vamos ver se cê banca Já que cê curte cara, eu vou te botar pra dar rolê de vão branca É, eu vou Não sabe, cê vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de vão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamonas assassinas A rima é louca Minha vã branca vai descer Dez segurança de touca Então é tudo o seu bem Tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de vão Não adianta, mano Porque você falou de vão Você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vão? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Ei, sim, rolimã te afunda Do tipo que perde o controle No meio da ladeira e sempre rala a bunda E aí, esquete Nós de skate e ele de patinete Ei, 45 nera pra eu tá aqui Rimando os 90 Vê se aguenta pra contar história Não tem MC Que escutou os 90 segundos e perdeu Chamou a escolta Porque se rimar comigo Aqui não tem bar de volta Domino todas as suas áreas Com calma, pensa um pouco, amigo Pois acho que na rima Você tá louco e abrigo Cê precisa, pois cê corre perigo Não importa onde, mano Eu me mantenho firme e sigo Então é difícil tão responder Quando alguém faz um freestyle tão ruim igual você Sem desconex e sem nex Tô temendo a morte Não suporto freestyle A batalha é força, suporte Então eu gostaria muito mais que isso Cê pensa que a parada é mais sinistra Mano, cê só ostenta Eu não fico a ver navios Mano, aprende Eu sou um navio pesqueiro Cê é o meme Eu achei você na minha frente Mãe o nome Vamos lá Mãe de ataque MC Dudu Geral, geral Vou pra cima Manta esse cara no Trump 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 Do seu pé, prefiro gravar meu tempo lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo Quando barulha a campanha faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende, então pode crer Você tá com o túnel, contorna-se Do ação pis em cima de você Não, policiais, é melhor não escutar A voz dos demais, pelos emis que falaram Pra caralho, nunca me abalaram Falharam no meio da rima e não foram capazes Então seja mais eficaz, como a rima assim Dudu desmaiar é igual o gás, mas é igual da cozinha Que você deixa aberto, aqui é igual do Hitler Então mano, fica bem esperto Tijão, botando emis no chão, mas agora é o tombo Pois os tijão que acabaram, entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso, nunca citei nome Nunca citei clone, mas se adianta Pois seu bagulho é caguinho, eu tô no meio da anel E você é só uma anta, cego Perdeu o seu campo de visão, mas meu campo de visão É muito bem mais aberto, pois quando eu abro em campo de visão Brincando contra os emis cego, mano, me chamaram de Bebeto Aê, lembram, James, mano Você vai sair daqui correndo Porque você não tá desenvolvendo É do passado mesmo e eu só lembro o James perdendo Para mim assim, vamo Bem assim, nessa rinha Faço minha rima, cê vai perder pra minha Cê não gostou, mano, falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão, balanço rede e você garrafinha Eu balanço garrafinha, cê perdeu na rinha Sigo afundando, cavar, te enterro sem pisar na linha Eu pego em pisa no céu, sigo pisando no céu Enquanto esse cara de um mero jogo de bola é réu Cê falou de Lebron Games perdendo, passa a visão E eu passei bulado sem olhar seu passe pro cuzão Enquanto cê passa e pisa, eu passo e piso em você Pois eu passe a bola sem olhar pro lado e sem te ver Mas aí, ô aliado, cê é tão otário Que não olhou pro lado e tocou pro adversário Eu acho que é assim, rima e pauta Tocou pro lado e caiu pro juiz, ainda pediu a falta E o Lebron no final do jogo que a tabela nós recupera Fracassado tenta toco, sempre nós enterra É o fraco, é o fato, pô, eu vou fraturar E é tipo o final de jogo, perdendo a Nike vem e vou faturar Mas você não é maloca, quis dar toco Mas bateu de frente comigo e vai voltar pra sua toca Aê, então se toca Porque isso daqui é uma rima tão pesada Que nem no seu MP3 toca Volto com a batoca, com a vitória Enquanto cê é história, volta pra São Francisco Atravessa a ponte com a derrota Pois enquanto sigo andando, você vai mudar de rota Nos tics, eu não sou Celtic e você com seus tics Ô Dudu, vou te espancar, te botar lá pro sul Ô, melhor sabe que esse cara é babaca Eu te mando pro sul, mas se for lá tu tá no mapa Eu botei o sul no mapa, mas tô, ó se você não faz Bem, fazendo um freestyle dançando Ô Dudu, vou fazer você chorar Porque sabe, é criancinha, tá bom Dá pena te apanhar Ô Dudu, vê se apresenta Para de ser retículo assim Com a mal feita do 90 Não sei se é fã encubada ou se é só um baba-ovo Isso é tão histórico e agora pode pá Cópia ruim do 90, melhor não se apresentar Já que 90 é bom pra caralho Nesse MC que é só minha cópia Nunca me deu trabalho Ah Dudu, sai daqui sujeito esperto Do 90, babo meu que tá mais perto Tá bom, babau do 90 é fácil Você é copado certo e eu não falo de pá Realmente babau do 90 é bem mais fácil Pode pá Porque você cola em todas, mas nunca te vi ganhar Então, primeiro cala a boca, rapá Uma coisa é elogiar, outra coisa é sábio puxar Não, colar em todas e ganhar Então se eu colar e ganhar, você vai querer babar Esse babo de pesadão não me quer concordar Ele nem viu contexto Essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta É tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta Aham, só que na prova que eu passei Ah, o aluno acertou e eu colei Só que é assim na escola que eu faço Até porque passar na escola na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil a divisão Eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão Então, você tem que aprender Sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo Não sendo você Baixa que o Dudu é novo Pra você dou uma papá, ó Porque esse menino aqui é criancinha Fazendo o freestyle, olha só, mande a dancinha Mas vim parar a dançar, no combate Pode fazer dancinha Daqui a pouco vai querer imitar o cavate Se pisa Esse menino aqui é chão-roca Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá xinitique Olha como é que isso foi engraçado Eu não consegui falar, pesado meu, aliado Foi engraçado, quando cês, mano Eu só quero ver a resposta, por enquanto eu tô completando Tá bom, só que a ideia é louca Não sou o cavate, mas tá fedendo Por favor, fecha sua boca Maneiro pode pá Quem nasceu pra se fulcar Nunca é 25% Entendi, entendi, mas agora eu vou te ensinar Só faltou um pouquinho de contexto na hora de rimar Mas isso nem conta muito, meu amigo É que fecha a boca, cavate, ah tá Ainda não achei o sentido Antes desse seu povo pisar na minha região E pra louca, você não tem pelo E a região que eu falo é a do seu cerebelo Os índios peludos não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda que essa porra gera O profundo do Espírito Santo pode pá Não era religião, o modo de vida que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita em Tupão ou em Jesus Não, isso que não é postura de MC Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui Não sei se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Bloco 7 é DV Tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é irmadeira Eu sou maculelê Eu sou o pior da sua história Acabo com sua tribo e você vai virar escória Não viram escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu, pode pá Eu sou o espírito dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então, e agora pode pá Meu aliado toma um chá de Santo Daime Que serveu o Dudu do lado Não, isso que é tipo Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo que é seu, fique pra lá Pois isso é que é sorte Na última batalha Cê falou que a França ficava no norte Mas isso não é verdade, aliado Não fica no norte Você que fica no caso desnorteado Não fico desnorteado Explica o Padu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa atiro o sul Enquanto atiro para o alto Pode pá Minha tribo foi primeira a chegar África é meu lar Terra mãe, pode pá Volta com sua cultura, exportação E sua escravidão pra lá Então você tem que aprender Primeiro a universidade E o primeiro povo a aprender a ler Você não passa de um Babaca Primeiro Nicolás Walter Não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Cê que se confundiu É porque aposto que a decorada sua Fugiu Só foi que se confundiu Idiota Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta Não entendo a referência Afinal É o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no nacional Não Não acompanha o que aconteceu no nacional Não entendo a referência Rimo sem Referencial Metágora pré-decorada Não tenho referência Referencial Sua mente parada Então é referência Pra MC que é referência Antes de você aparecer aqui há dois meses Com suas demências Então cala sua mão Se joelha Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC que cê se esfreia Não Não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Fique-mece E dominei o mundo Não 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 Porque o meu samba é muito rap E outro é que pra ser compreendido Pode jogar esse samba cheia Sabe que o freestyle do duplega Fazendo uma geração Escutar tec nobrega Não Eu sou o xamã meia-noite Lobisomem quando a lua me traiu Peruru Que vencer Eu falha Eu sigo ganhando a guerra Você conta a glória Curula, batalha Então Volta no tempo Você foi meu nacional Repete, está perdendo seu tempo Então Está decorando desde o ano passado Ele fala ainda que ele é meu adversário E falar que é o maior clássico do estado Está perdendo todas as semanas Ele é adversário Isso é o ontário Tudo pra caralho Enquanto pra isso aqui é Robin Isso aqui é meu trabalho Ele é machado de Angô Machado de Assis Tudo não é mal com L Nem com o Mojo ou com X E como é que é fácil fazer referência Que a família entende É tudo mastigado Não que você seja lançado É que você faz o fácil Eu prefiro ser complicado Vou voltar no caralho Então É por isso que você perde pra qualquer um Você falou que tem um machado de Xangô Eu fico anos Isso até cantou na lua No chão de Jocum O Olimpo Arrugou o problema Com a força de Zeus Dominando mais Isso a vitória de Atena Você vê bem Hércules Seu mero semideus E perdeu pra qualquer um Meu metáfora É por isso que você nunca Vai lançar Senta sempre na minha espice Cuidado por onde pisa No caminho tem espi Você tem o galvanhar de Aquiles Ei Então é melhor você não ser burro Eu sou binotar O binotouro Venho de frente do burro Burro Pode vir que eu sou muro na frente E você não vai picar nem com a bosta Essa demente Ei Só não Sai o canetão Por isso que esse cara É bom em cima do beat Se pode estar aqui Cadê tomatinha Eu resolvo todos os meus problemas Em cima da beat Beat Sabe como encaixo Passaram na faixa Eu vou te ensinar Eu falei de faixa em faixa Mas de peça em peça E de faixa em faixa Essa mão me honra em faixar Volta lá pro tempo Que você não é bom Nem se usar o tanto Nem eu alcançar o tom Que esse MC Nunca fez um som Eu sou um jovem prodigio Todo mundo Acha que sabe arrumar Mas é pra ser impulsado É porque não vem na batalha Só para te mandar um recado Você é um menino pra Jesus E por depois o bom ataque Tá inspirado Isso é ataque E eu aprendi mutar MC que é muito fraco Por isso aqui também Eu vou te apontar Você acha que a minha vontade Mas na verdade Você não passa de um moleque A conta de matemática Não culpem na quebra da erguia Eu vencei em todo o país E o continente Me chamaram de volta Oh Volta maluquei a MC A gente aqui tá mais em volta Você se perdeu Ou comprou Por isso tudo te representou Que você não ser ruim Ação do próximo nascer do sol Onde você não brilhou Ei O caminho que você não trilhou É Para você voltar Por isso eu sigo na sombra Enquanto o Zé garapidão apelhar Eu não falei disso Ele ativou Que puxou esse assunto Foi você O reação ruim Que ele tem que puxar o assunto Pra falar que foi eu Puxei só pra ele responder Ha Deixa eu começar Pra que é batom esse fusão Você fala que eu não sou MC MC Mentir coração Isso daqui que eu sou Por isso você vai passar Mesmo de um fusão Eu sou mentir coração Eu sou zero pela saco Divina ilusão Eu vivo da ilusão É Por isso eu acompanho A minha terra do Luque A terra da Zaria Eu vivo no mundo do sonho E história merece voltar Que agora ela não embaça Pode voar O teste Peter Pan Na minha terra de sonho É onde não passa Essa ideia putida do Du Acho que você se perdeu Você fala que você tem um sonho Envada o seu sonho Não pulgo na queimada É Morpheu Quero perceber Paraná Se liga porque você é um babaca Não invade o seu sonho Eu sou mais avançado E criei com as asas Você pode ser o presidente O que é puro Se eu quebro na rima Eu tô me ferindo Prova de adrenalina E entona o meu sonho Só pingue bolfina Ei Se eu for de volta Dez dias mais pesado Mudando o seu legado Por enquanto você não tiver ali Estou comigo Você nunca vai te chamar de raio É Cricar